Meu nome é Edna e vou te ensinar a preparar um bolo de cenoura. Em um liquidificador, você vai colocar 3 quartos de xícara de óleo, 4 gemas, 3 cenouras média. Você vai bater tudo em reserva. Em uma bacia, você vai colocar 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara e meia de açúcar, 1 colher de sopa de fermento. Você vai pegar o líquido do liquidificador, assim que misturar tudo, vai misturar delicadamente essas claves em neve. E você vai colocar em uma forma média untada e levar para o forno, em forno médio, 40 a 45 minutos. Vai depender do seu forno. Assim que seu bolo estiver pronto, você vai esperar esfriar um pouco e vai desenformar. Você vai pegar uma barra de chocolate. Eu usei 50% cacau. E vai derreter em banho-maria e vai colocar em cima desse bolo. Tá prontinho. Só comer. Tá prontinho. Obrigado.